Ora boas pessoal, aqui convosco é Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo de FIFA. Desta vez trago-vos o vídeo de FUT Champions Rewards, tal como é habitual, às quintas-feiras. Antes de mais gostava de dizer que eu, tal como tinha dito no penúltimo vídeo no canal desta semana, no qual eu libertei o SBC, SBC não, no qual eu libertei o Gattuso, como se eu não pegue, eu tinha dito que estava silver 1 e que não ia jogar mais, eu acabei por fazer mais 3 jogos, eu pensei que conseguiria vencer 3 jogos seguidos, qualificando-me assim em gol 3, venci os primeiros 2 jogos, ficando com 13 vitórias e no último jogo, quando me faltava 1 vitória, perdi. Comecei a ganhar, mas acabei por perder e fiquei então nas 13 vitórias. Eu disse que ia fazer apenas mais 3 jogos, por isso não me interpretem mal, no total ainda fiquei com 9 jogos por fazer, por isso eu conseguiria claramente chegar a gol 3 e provavelmente a gol 2, simplesmente eu tinha pouco tempo para jogar, então resolvi só fazer mais 3 jogos, infelizmente não consegui gol 3. Esta semana saiu vídeo, hoje é quinta-feira, saiu 2 vídeos na quarta e vídeo na terça, ou seja, vai sair, saiu vídeo terça, saiu 2 vídeos quarta, 1 vídeo quinta, 1 vídeo sexta e 1 vídeo sábado. Vão sair 6 vídeos em 5 dias, por isso eu ando meio esforçado para vocês, esta semana é especial porque tinha conteúdo para vocês, a próxima semana não vai sair assim tantos vídeos, de certa forma até ando um bocado cansado, porque tenho-me ocupado muito tempo em editar tantos vídeos e ainda demora um bocado. De qualquer maneira pessoal, espero que vocês gostem e muito obrigado a a gente a apoiar estes vídeos. Tal como é habitual, vou-vos falar um bocadinho da equipa da semana. A meu ver, esta é uma equipa da semana tremendamente má. Temos aqui o Oblak, que é a melhor carta desta equipa da semana. A seguir temos o Robertson, também é um excelente lateral esquerdo. Izo, também é um excelente central, com certeza tem 9 velocidade. Temos aqui o Fekir, uma carta também muito boa para um médio ofensivo, excelente tribo, passe, remate, muito bom físico e velocidade decente. Ainda temos aqui o Pizzi, que não é por ser do Benfica, mas para a médio-direita é uma carta má. Tem pouca velocidade e para o médio-direito deve ter muito mais velocidade. De qualquer das maneiras, estes são os melhores jogadores desta semana. Lá está, como eu tinha dito, Silbaron. É a primeira vez que eu trago para o canal Silbaron, mas eu já há algumas semanas tenho vindo a dizer que eu tenho pouco tempo e desta vez não consegui mesmo fazer os jogos suficientes para o gol de 3. Silbaron dá-me uma Red Pick de 1 a 3. Um prémio ouro, prémio jumbo, um pack mega, 20 mil contos e 2 mil pontos de classificação para a FUT Champions. Bem, nesta Red Pick é fácil, quero um Oblak, um Robertson, Fakir. É, ia bem dizer, é só. Eu acho que me possa ser um Iso, um Bolland ou um Kagli Juri, só por causa da motivação, tendo em conta que eu fiz Silbaron, a EA pode ver isso como um mau sinal de eu estar a deixar de jogar, então pode me dar aqui algo bom. Vamos ver então se algo bom para a EA é um Oblak ou etc. Bora lá ver. Ok, tal como eu tinha lá no fundo previsto, a EA não me beneficia em nada. Temos aqui o Munir 81, o Sawé 76 e o Pele 82. Esta carta do Pele tem muito físico, mas tem horrível passo, horrível drivo, horrível velocidade. Por isso vou escolher aqui o Munir, mal por mal é um 81 para o 82, a diferença não era muita. E pronto, esta foi a nossa Red Pick. Agora vamos à parte importante do FUT Champions. Eu estou a terminar o SBC do Patrick Lybert, por isso eu precisava aqui de um All Count para mudar ou jogadores ou coins para terminar a última SBC, SBCS que vai sair amanhã. Por isso, eu tinha esperanças que a EA me promovesse aqui algo bom. Temos um jogador de ouro prémio Jumbo, não é um pack por aí além, é dos mais fraquitos. E depois um pack mega que não é mau, mas historicamente é um mau pack. Qualquer das maneiras, bora lá o primeiro para ver se a EA me vai dar um All Count. Ok, não há um All Count. Vai ser board, at least. Quem é que vai ser? O holandês. Sim senhora, de pai. Tem uma boa carta para gold, boa velocidade e etc. Qualquer das maneiras é um 84. Já me deve dar aqui 5k, pronto. Não é um All Count, mas pelo menos já é um 84. Normalmente aqui nos boards eu tenho um 83. Ok, temos aqui o Filipe do Porto 83. Ok, 5k para o tal como eu tinha dito, não é mau. E agora vamos ver o pack mega. EA era só um All Count. Red Peaks péssimas, packs por agora nada por aí além. Um All Count e ficaria simplesmente muito contente. Vamos lá ver se a EA me ouve. E como sabe que eu estou a gravar, e eles normalmente costumam dar coisas boas, vamos lá ver. Pack mega. Será que é o All Count para compensar este FUT Champions? Nope. Também não há All Counts, nem sequer vai ser board. Vai ser o nosso amigalhaço. Luís Alberto. Ok, o 82. Foi pena, nem sequer uma board. Gonçalo Guedes. Uma condição física. Isto aqui não vale nada. Ok. Pronto, foi este o nosso Pack Opening. Foram estas as nossas recompensas FUT Champions. Nada de jeito em termos Red Peaks e Packs. Este foi provavelmente o meu pior... As minhas piores recompensas deste ano, não sei. Um 81 e uma única board. Também fui silver 1, não é? Mas como eu normalmente faço gol de 3, a EA podia-me dar algo melhor. Pensava-me que eu já estaria a deixar o jogo de parte. Qualquer das maneiras, pessoal, este foi o vídeo possível. Espero que vocês tenham gostado. Ontem saiu o vídeo de homenagem ao Icarcazilhas e um vídeo de FIFA. Amanhã sai o vídeo do SVC do Patrick Lyber. Por isso, fiquem aí no canal que vai ver muitos vídeos. De qualquer maneira, beijo-te numa próxima.